O saber direito desta semana é sobre direito ambiental, como esse direito foi inserido no meio jurídico, de que forma a Constituição Federal trata o meio ambiente, os principais aspectos da política nacional de meio ambiente e ainda o papel das empresas privadas na preservação da natureza. As aulas são com o professor de Direito Ambiental, Terence Trenenpoo. Meus caros, olá! Estamos de volta com o programa Saber Direito, tratando de direito ambiental, tratando dos princípios constitucionais relativos à proteção do meio ambiente, o artigo 225. Nós falamos em aulas anteriores sobre a história do direito ambiental, sobre as conferências que deram em sejo a atual confecção da legislação ambiental brasileira. Nós falamos da classificação didática do meio ambiente, o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, cultural, o meio ambiente do trabalho. Nós falamos dos princípios da política nacional de meio ambiente. Nós falamos do licenciamento ambiental, ainda que de uma forma reduzida, hoje objeto dessa aula. O meu nome é Terence, eu sou advogado e vou conversar com vocês, infelizmente, nessa última aula do programa Saber Direito, sobre a importância do licenciamento ambiental, a forma que o licenciamento ambiental interage com as empresas privadas e de que maneira as empresas participam da proteção do meio ambiente junto com o Estado, ou seja, a regulação. Então, começaremos a aula da seguinte forma. Em momentos anteriores, em aulas anteriores, eu defini o que era o licenciamento ambiental. Aliás, eu trouxe a definição legal do que é o licenciamento ambiental. A resolução CONAMA, como eu falei, o CONAMA é o órgão consultivo e deliberativo da política nacional de meio ambiente. O CONAMA, na resolução número 237, de 97, diz que licenciamento ambiental, Diga-se de passagem, uma pergunta do programa anterior, era qual o instrumento mais importante da política nacional de meio ambiente? É o licenciamento. O licenciamento ambiental, ele toma de empréstimo do estudo de impacto ambiental, estudo este realizado por uma equipe multidisciplinar, que leva ao órgão ambiental para que proceda ao licenciamento ambiental e, depois do licenciamento ambiental, que é o processo, emita ou não a licença. Então, a definição que a resolução CONAMA dá para o licenciamento ambiental é a seguinte. Licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos de atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicadas ao caso. Na aula anterior, eu fiz exatamente o mesmo. Eu falei do estudo de impacto ambiental, eu dei a definição de licenciamento ambiental, que é o instrumento da política nacional de meio ambiente mais importante, cuja interação com o Estado é, talvez, a maior, onde as empresas entregam o estudo, passam o processo de licenciamento, ou seja, tramitam o processo de licenciamento dentro do órgão administrativo, e o resultado é a culminância da licença ambiental com as suas condicionantes, com as suas atividades paliativas, com seus requisitos compensatórios, e a licença ambiental, por sua vez, é um ato administrativo, permito minha leitura, pelo qual o órgão ambiental competente estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos naturais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Degradação ambiental é um conceito mais amplo, eu diria que possam causar impacto ambiental. As redações, muitas vezes apressadas de resoluções, de leis, fazem conceitos, ou trazem conceitos de forma não realmente precisos. Então, eu não diria degradação, mas impactos ambientais, porque o licenciamento ambiental, ele visa se certificar, ele visa aferir se o impacto ambiental negativo vale a emissão da licença, considerando o impacto ambiental positivo. Então, os prós e contras são mensurados, são avaliados, são estudados, são analisados pela agência ambiental, pelo órgão ambiental ou pelo ente federativo, e neste momento o ente federativo, valendo-se do seu poder discricionário, ele emite ou não a licença, ou ele emite a licença com condicionantes, com medidas que são mitigatórias, compensatórias ou de recuperação. Essa é a função do licenciamento ambiental, como eu disse, o elemento, o instrumento mais importante da Política Nacional de Meio Ambiente. A definição, ela está na resolução de 97, mas nós esperamos muito tempo, só com a vinda, com o advento da Lei Complementar 140 de 2011, que houve, na verdade, uma maior definição de quais seriam os entes competentes para licenciar determinadas atividades. Porque até então, muitas questões eram submetidas ao Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário decidisse, defina, desculpa, definisse qual o órgão ambiental, ou qual o ente da federação seria o responsável pelo licenciamento, ou a União, ou os Estados, ou os Municípios. Então, eu diria que houve até mesmo uma ruptura, uma virada de página histórica, com antes e depois da Lei Complementar 111. Eu li trechos da Lei Complementar 111, na aula anterior, o artigo 7º fala das atividades administrativas da União, o artigo 8º fala das atividades administrativas dos Estados, e o artigo 9º fala das atividades administrativas do Município. Mais uma vez, quando nós falamos em estudo de impacto ambiental, quando nós falamos em atividades potencialmente poluidoras, nós temos as competências definidas. Falando em impacto ambiental, conceito este que eu acabei de mencionar, é uma outra resolução tão, se não mais importante que a 237, de 97, é a resolução número 1, de 86. Diz ela, o seu artigo 1º, Para efeito desta resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Vai além, o artigo 2º diz que dependerá da elaboração de estudo de impacto ambiental, irrespectivo relatório de impacto ambiental, o RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão ambiental, as seguintes atividades, estradas de rodagem, ferrovias, portos, aeroportos, oleodutos, linhas de transição, obras, extração, o rol é vasto, existem anexos. Inúmeras resoluções posteriores trataram das obras, do potencial, até mesmo da dominalidade, do tamanho do impacto dos empreendimentos ou das obras e atividades que estariam sujeitas ao licenciamento, que estariam sujeitas ao estudo de impacto ambiental, para dar supedânio ao licenciamento, que, por sua vez, daria, concluiria ou seria, culminaria na licença ambiental. Então, o licenciamento ambiental é o instrumento mais importante desta Política Nacional do Meio Ambiente, porque ele é o instrumento que mais interage com os particulares, com as empresas, e as empresas participam, sim, dessa interação, de uma forma muito saudável. Hoje em dia, no Brasil, seja em virtude da criação ou da edição de leis punitivas, repressivas, como a Lei dos Crimes Ambientais, a 9605, o decreto que o regulamento, o 6514, que trazem as penas e as sanções para as infrações ambientais, ou seja, também, pela conscientização, pelo aprendizado, pela prática, pela educação ambiental que o Brasil teve nos últimos anos, e pelo entendimento da necessidade de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que a interação das empresas com o meio ambiente vem sendo feita de maneira muito mais saudável, muito mais salutar, muito menos hostil. É difícil encontrarmos, é difícil encontrarmos. Digo, de dentro da minha prática ambiental, como advogado privado, como advogado que trabalha para empresas, muito embora seja professor, sejam entusiastas das questões ambientais, é muito difícil questões ambientais relativas a licenciamento serem judicializados, se não, quando dizem respeito a questões de competência, como eu disse, que vieram à tona, que foram resolvidos ou menos aclarados com a Lei Complementar 140, de 2011. Então, é difícil judicializar questões ambientais com respeito ao licenciamento. Por quê? Porque é simples, as empresas competem, tão somente, respeitar e cumprir as condicionantes do licenciamento. Aqueles requisitos, aquelas exigências colocadas ou impostas pelo poder público para que sejam cumpridas e que o licenciamento corra na sua naturalidade, para que haja a sua natural renovação. A renovação do licenciamento é interessante, as resoluções preveem isso. Quando realizadas 120 dias antes do vencimento, eu vou falar dos tipos de licença e vou falar dos seus prazos, eles gozam de um favor legal que é da sua não renovação automática, mas eles gozam de uma presunção de extensão no tempo. Ou seja, se a minha licença vence em dezembro e eu 120 dias antes protocolo o meu requerimento de renovação, até que o órgão ambiental se manifeste, que ele leve um ou dois anos ou menos, a minha licença tem uma presunção de legalidade, ela continua válida e eu não posso ser autuado se eu protocolei o meu pedido com 120 dias de antecedência. Isso acontece porque o particular, o administrado, o empreendedor não pode ser prejudicado pelo atraso. Atraso esse muitas vezes justificado, pelo volume, pelo número de demandas do licenciamento que devem ser analisadas pelo órgão ambiental. Então, o que ocorre? Eu não posso ser prejudicado pela demora na apresentação de licenças, na renovação de licenças. Eu tenho de gozar desse privilégio ou desse favor legal para que eu possa continuar a desenvolver as minhas atividades. Como eu ia dizendo, antes e depois da Lei Complementar 140, eu tenho essa maior claridade. Depois da Lei Complementar 140, eu descubro formas mais claras de saber qual o órgão competente para licenciar, se o federal, se o estadual ou se o municipal. As licenças ambientais, elas variam. Elas podem ser de vários tipos. Permito-me a leitura, até mesmo para poder falar de prazos. As licenças ambientais, segundo a Resolução 237, estabelecem procedimentos para os entes licenciadores. O artigo 8º dessa resolução diz que uma licença prévia é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes atendidos nas próximas fases de sua implementação. A licença prévia, a bem da verdade, ela é o início de tudo. Ela é exatamente o início da prestação de informações ao Poder Público. O que será feito? O que eu pretendo fazer? O Poder Público recebe as informações, que evidentemente não são completas, virão com a licença de instalação e de operação, mas a licença prévia, ela é o nascedor, ela é o primeiro movimento que eu faço junto ao órgão para mostrar que aqui haverá um empreendimento, uma fábrica, uma indústria, uma empresa ou uma prestação de serviços de tais naturezas. Então, o órgão ambiental tem condições de avaliar e me conceder essa licença ou não, depois do meu estudo de impacto ambiental. Continuo. A segunda licença é a de instalação. Ela autoriza a instalação do empreendimento ou atividades de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constitui motivo determinante. Vejam, aqui eu retomo a discussão em torno das condicionantes. Na hora em que eu tenho a licença de instalação emitida, eu tenho as condicionantes para o cumprimento obrigatório, necessário, depois dos estudos realizados. Então, as condicionantes, elas me dão condições de saber o que eu preciso atender, o que eu preciso fazer para que a minha licença de instalação, no futuro, vire uma licença de operação. Então, esta é a parte mais importante da licença de instalação. Atender as condicionantes, antes mesmo até de pedir a renovação, que é possível, no mais das vezes não há necessidade, eu renovo sim a licença de operação, perdão, a licença de operação é para que eu continue operando. Eu obedeço as condicionantes da licença de instalação para poder pedir a renovação da licença, não só a primeira licença de operação, como as suas eventuais e consequentes renovações. E, por fim, a licença de operação. A licença de operação autoriza a operação da atividade ou empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento que constam das licenças anteriores, com medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação. Veja, essas licenças ambientais, como um todo, elas são necessárias. Elas fazem parte, como eu disse, da intervenção do Estado e da interação do Estado juntamente com as agências ambientais. Então, o Estado participa disso, fiscalizando, as empresas participam de outra banda fornecendo informações, obtendo as suas licenças e essas licenças, portanto, elas dão a legitimidade, a legitimação para que essas empresas atuem dentro do seu segmento de atividade. Parece-me que eu tenho uma pergunta relacionada, inclusive, a essa interação. Gostaria de ouvi-la. Oi, meu nome é Vitor. E qual o nível de detalhamento da legislação ambiental relativo ao licenciamento de atividades impactantes? Vitor, muito boa a sua pergunta e ela me leva a alguns dispositivos infralegais até mesmo. O nível de detalhamento da legislação ambiental, como eu falei ao longo das aulas, eu tenho a Constituição Federal, que ela dá o arcabouço para toda a legislação ambiental brasileira, eu tenho a Lei 6938, que regulamenta, ou melhor, que cria o Programa Nacional, a Política Nacional do Bem Ambiente, eu tenho o SISNAMA, que é o Sistema Nacional, que define as competências ou a atuação de cada um dos órgãos ambientais, eu falei da Lei Complementar 140, eu tenho o órgão consultivo e deliberativo da Política Nacional de Meio Ambiente, ou do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que edita resoluções, resoluções essas, que são especificamente dirigidas para determinados empreendimentos. Então, só para lhe dar um exemplo, eu tenho as licenças ambientais prévia, eu tenho a licença de instalação, eu tenho a licença de operação. Deixa eu me mostrar, Vitor, o que diz a resolução CONAMA nº 1, que fala dos empreendimentos que serão objeto de licenças. Obras hidráulicas, extração de combustível, extração de minério, usinas de geração de energia, complexos industriais, distritos industriais, exploração de madeira, enfim, atividades agropecuárias, inúmeras atividades, Vitor, que no final do dia serão objeto desse licenciamento. Eu vou lhe dar um exemplo, para deixar bem claro o nível de detalhamento, mas ao final da aula eu volto a eles. Em 2011, portarias interministeriais, do Ministério do Meio Ambiente, junto com outros ministérios, foram emitidas para diferenciar, note, eu falei de linhas de transmissão, hidrelétricas, eu falei de empreendimentos portuários, como é que eu posso ter o mesmo tipo de licenciamento para atividades tão dissonantes, tão diferentes? Ora, portarias, resoluções, elas tratam especificamente de matérias pertinentes, muito específicas. Olhe só, Vitor, respondendo a sua pergunta, o que dizem ou o que traz legislado, regulado, essas portarias. Essas resoluções, essas portarias de 2011, elas trataram procedimentos para o licenciamento de linhas de transmissão de energia elétrica, regularização de rodovias, exploração e produção de petróleo e gás, regularização de terminais portuários, participação de entes envolvidos no licenciamento, ou seja, aqueles órgãos intervenientes, que eu vou falar mais à frente. Veja só, a portaria interministerial 419, que depois foi substituída pela 60, que é de 2011, e a 60 de 2015, ela, do Ministério do Meio Ambiente, da Justiça e da Saúde, regulamentou a atuação da Fundação Nacional do Índio, da FUNAI, da Fundação Cultural Palmares, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e do Ministério da Saúde. Ou seja, veja o detalhamento desta portaria interministerial. Já a 420, do Ministério do Meio Ambiente, dispôs sobre procedimentos para serem aplicados pelo IBAMA na regularização e no licenciamento de rodovias federais. Esta portaria também foi revogada pela portaria interministerial 289, de 2013. A 421 dispõe sobre licenciamento ambiental de sistemas de transmissão de energia elétrica, todas elas minudentemente trabalhadas e detalhadas sobre esses assuntos específicos. A portaria 422 dispôs sobre o licenciamento ambiental de atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no ambiente marinho em zona de transição terra-mar. A portaria 423, de 2011, posteriormente revogada pela 288, parcialmente alterada também pela 364, ela instituiu o Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentáveis, o PROFAS, para regularização ambiental de rodovias federais. A portaria MMA 424 dispôs sobre procedimento específico para serem aplicados a regularidade e regularização ambiental de postos, de portos e terminais portuários, bem como aos otorgados a companhias DOCAS, previstas na Lei 10.683. E, por fim, uma portaria interministerial, de número 425, do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria de Portos, incluiu o Programa Federal a Regularização e Gestão Portuária, PRGAP. Ou seja, Vitor, todas essas legislações, todo esse detalhamento, todo esse, digamos, essa minúcia e esse detalhamento que foi colocado à disposição do legislador para que as empresas, elas tenham condições de trabalhar, ou melhor, de apresentar os estudos mais corretos, são, de fato, medidas de muito estudo, de muito detalhamento e que permitem que as empresas adiram ou respeitem essa legislação sem incorrerem erros quanto ao seu processamento. Quando eu disse, o estudo de impacto ambiental, ele vai buscar fornecer os elementos para o licenciamento ambiental, que é o processo. Este processo, como eu disse, culmina na emissão da licença. Então, a sua pergunta é, um nível de detalhamento bastante complexo, é bastante profundo, é bastante técnico, é bastante apurado, ou seja, os técnicos que redigem, que preparam uma resolução desse já ex, ou dessa profundidade, são técnicos muito, muito, muito preparados. Eu disse anteriormente que talvez nós tenhamos problemas com a instrumentalização não humana, mas técnica. Faltam alguns elementos de estudo, faltam alguns elementos de trabalho, mas o capital humano das agências ambientais e do próprio Sistema Nacional de Meio Ambiente das agências ambientais, ele é muito rico, ele é muito vasto, ele permite, na verdade, que haja uma mendúcia, que haja um detalhamento muito grande na emissão ou no fazimento dessas normas. Vitor, eu espero ter respondido a sua pergunta, maiores detalhes, por favor, verifique essas resoluções todas, essas portarias, elas são muito didáticas, viu? Eu falo mais, eu comentei muito sobre o conceito de licenças e sobre os prazos. Vejam o que diz a legislação sobre os prazos do licenciamento ambiental. Eu falei de licença prévia, eu falei de licença de instalação e licença de operação. E aí, a própria resolução, no seu artigo 18, diz os prazos de cada qual, de cada uma delas. A licença prévia tem validade de, no mínimo, um prazo estabelecido pelo pronograma de elaboração dos planos que não pode ser superior a cinco anos. Já a licença de instalação tem validade, no mínimo, de prazo não podendo ser superior a seis anos. E a licença de operação, esta, a mais importante, porque o projeto já está finalizado, a instalação prévia, a licença prévia, já ocorreu, a licença de instalação já ocorreu, ou seja, o projeto já está pronto, apto a operar, e aí a licença de operação permite que eu opere. Esta operação, ela vai se perpetuar no tempo e é ela que é renovada, certo? Não as outras demais, as demais. A licença de operação deve considerar os planos de controle ambiental e será no mínimo de quatro anos e no máximo de dez. A quem cabe aferir? Quais são os prazos razoáveis ou quais são os prazos que devem ser respeitados, obedecidos ou até mesmo definidos? A administração pública, os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, os órgãos do SISNAMA, sejam eles o órgão federal, o órgão executor, o IBAMA, seja ele o órgão setorial, seja ele o órgão local, eles definem o tempo de validade das licenças de operação de instalação e a licença prévia. E eles também que serão responsáveis até mesmo pela, ou principalmente, pela sua renovação. Por que que se renova uma licença? Por que que uma licença de operação, ela não pode ser dada ad infinitum? Eu sempre me perguntei as razões dessa, digamos, exiguidade no prazo de uma operação, por exemplo, de uma indústria de infraestrutura, uma indústria, vamos lá, uma siderúrgica, ela não vai funcionar cinco, dez anos e depois ela vai ser desativada? Por que, então, eu preciso de uma certa sazonalidade, uma periodicidade para renovar essa licença de operação? Somente para que eu tenha que ser fiscalizado pelo Estado e ter que pagar novamente pela emissão da licença? Não. A resposta não é essa. A resposta eu encontrei muito recentemente quando eu me deparei com alguns problemas de ordem urbana. No momento em que eu tenho empresas dentro de uma zona industrial que passa paulatinamente a ser uma zona urbana e residencial, eu começo a ter problemas. Eu preciso reafirmar o poder do Estado, o poder de polícia estatal, do que diz respeito ao controle daquelas atividades. Eu não posso deixar que aquela empresa seja absorvida, engolida pela cidade ou pelo crescimento ou pela expansão urbana desordenada e eu tenho que continuar uma fiscalização. Ou então, eu não posso permitir que esta empresa há de infinito ou num tempo muito desarrasado, perpetue as suas atividades ou desenvolva as suas atividades sem necessariamente passar pelo crivo do Estado. deveria ser lógico e irracional por uma questão até mesmo de interferência do Estado ou melhor, de intervenção do Estado na propriedade que isso fosse feito de maneira muito natural. Mas não o é. O Estado tem muitas vezes um engessamento, uma deficiência, uma escassez de pessoas. Pessoas no sentido não técnico, não numa questão numérica, na questão, desculpa, qualitativa, mas na questão numérica. eu tenho que estabelecer um tempo para que a licença tenha sua validade e que depois a empresa vá ao Estado e diga, está acabando o prazo da minha licença, preciso renovar. Fiscalize novamente para ver se eu estou de acordo com a legislação. Eu não posso deixar solto ao livre-arbítrio, ao livre-alvedril da empresa que esta opere indefinidamente. Por isso que o Estado concede um prazo para que esta empresa volte a ele e peça novamente a anuência depois de cinco ou dez anos, ou sete, ou seis, ou nove, para que ela venha novamente ao Estado e diga, estou cumprindo as condicionantes ou cumpri as condicionantes, aqui estão elas, quero renovar para continuar desenvolvendo a minha atividade nos moldes em que fui autorizado no primeiro momento. Os prazos para licenciamento eu informei, os estudos ambientais para o licenciamento, como eu disse, eles são estudos informativos, eles servem para o Estado ter condições de saber, de ser informado do que está acontecendo. O estudo de impacto ambiental, muito embora seja contratado, muito embora seja contratado pelos particulares que respondem, que respondem pelas suas condutas e pelas suas declarações, inclusive incorrendo em crimes de falsidade ideológica, eles respondem no momento em que assinam, no momento em que assumem a autoria do estudo de impacto ambiental. Então, os estudos ambientais informados ao Estado, eles têm de ser reais, verossímeis, sob pena, como eu disse, de responsabilidade, inclusive criminal. E esta é a função dos estudos ambientais para o licenciamento. como eu disse, o que é o estudo de impacto ambiental e o que é o relatório de impacto ambiental, eu li recentemente, está na resolução CONAMA 001. O estudo de impacto ambiental, ele serve para dar condições ao órgão ambiental de saber se os meus empreendimentos, se as minhas atividades estão de acordo com os limites. Volto ao princípio do limite da Constituição Federal, como eu mencionei na primeira aula, se eles estão dentro daquele primeiro instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, os padrões de qualidade ambiental, esses padrões, esses que são definidos pelo Estado para evitar abusos do particular. Então, todos esses padrões, todos esses limites, toda essa, esse arcabouço legislativo, esse arcabouço jurídico que é colocado à disposição do Estado para fiscalizar o particular, eles servem como subsídios para o Estado decidir. O estudo de impacto ambiental é a forma mais coerente de levar os elementos ao Estado para que o licenciamento ambiental, como eu disse, o instrumento mais importante da Política Nacional de Meio Ambiente seja completo, seja exaustivo, seja exauriente e que eu tenha depois do licenciamento ambiental munido desses estudos, munidos do relatório de impacto do meio ambiente e dos estudos que acompanham um licenciamento ambiental, eu possa decidir com base no juízo discricionário se eu emito ou não emito a licença, ou se eu emito com condicionantes, ou se eu devolvo a licença para uma única, recentemente alterada legislação, para uma única complementação. Isso é muito importante, é importante porque as informações prestadas ao Estado são exatamente a forma com as quais eu posso informar a ele o que eu tenho, o que eu vou fazer, quais os impactos, inclusive, eu entrego isso ao Estado. A minha atividade, os meus empreendimentos, trarão consequências ambientais tais e quais. vocês podem, então, portanto, definir quais são as medidas paliativas compensatórias de recuperação, eu me proponho a fazer uma compensação ambiental dessa forma, existem, por exemplo, compensações ambientais na lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, do SNUC, que permitem, na verdade, que eu faça essa compensação de forma financeira, monetária, enfim, e por aí vai. Eu preciso sempre informar isso ao Estado. Isto, na verdade, é do que trata o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto do meio ambiente e eu tenho mais uma pergunta. Existe respeito por parte das empresas no que diz respeito ao atendimento de condicionante dos licenciamentos? Samira, muito boa pergunta e ela pode ser respondida da seguinte forma. Existirá o respeito se a empresa quiser continuar funcionando regularmente. se não houver o respeito, ela não terá licença ou ela não terá renovação, ela terá cassação, suspensão, revogação. Mas, no mais, das vezes, as licenças são respeitadas, as condicionantes são atendidas, porque são condicionantes, Samira, que dizem respeito a uma compensação ambiental em razão ou em decorrência do impacto que aquele empreendimento foi gerado, do que aquele empreendimento ocasionou para o meio ambiente. Então, a empresa que decide implantar ou desenvolver uma atividade que traga prejuízos ou que traga impactos ambientais terá como condicionante a compensação ambiental, a formulação de políticas públicas, a reparação dos eventuais danos que ela venha a produzir e aí sim ela vai certamente em razão da sua necessidade, em razão da sua vontade em continuar operando, ela precisará respeitar. Então, respondendo a sua pergunta, há sim, há uma efetividade, há um respeito muito grande das empresas pelas condicionantes. Uma das coisas que eu disse no início de uma das aulas foi, toda vez que nós temos uma operação comercial em que empresas realizam compra e venda umas das outras, fusões e aquisições, nós fazemos due diligence, nós fazemos auditorias ambientais para saber se as licenças ambientais das empresas que estão sendo compradas são regulares, são válidas, precisam ser renovadas e mesmo se as condicionantes estão sendo respeitadas e obedecidas. Por quê? Você não gostaria de comprar uma empresa cuja licença está prestes a expirar e cujas condicionantes não foram atendidas. Por quê? Porque você vai comprar essa empresa, não terá sua renovação pois as condicionantes não foram atendidas e terá problemas em decorrência da sua operação ou em decorrência da desídia e do descaso do empresário anteriormente proprietário dessa empresa. então a sua pergunta ela pode ser respondida da seguinte forma sim as empresas têm e devem respeitar e atender aos requisitos aos condicionantes ou aos requisitos legais lá estabelecidos lá colocados é essa forma que funciona é dessa maneira que a que o licenciamento ambiental ele tem a sua a sua o seu condão o atingimento da sua finalidade que é exatamente o respeito às condicionantes estabelecidas na própria licença ambiental então esta é a forma que o estado tem de regular de buscar a compensação em razão do impacto ambiental deste empreendimento e por sua vez a a compensar como eu disse as medidas que foram é que foram resultantes do empreendimento ou da realização desta desta obra ou da prática deste serviço então a resposta a sua pergunta é sim as empresas precisam as empresas necessitam as empresas tem que ter em sua tem que ter em mente o respeito a essas a essas condicionantes a resposta é positiva eu falei de estudos ambientais eu falei de estudo de impacto ambiental eu falei do EARIMA como subsídios para o licenciamento como fundamento para o licenciamento e posteriormente para a emissão da licença existem outros institutos ambientais de estudos para a concessão de licença mas são relatórios simplificados são estudos simplificados existe o RASP por exemplo que é o relatório de atividades ambientais simplificado é um relatório ambiental simplificado quando o impacto desta atividade ou da atividade que está sendo desenvolvida for de menor de menor grau ou de menor lesividade ou de menor impacto então estes são eu li rapidamente respondendo uma das perguntas como é que as obras de infraestrutura no Brasil foram reguladas foram regulamentadas então nós temos evidentemente inúmeras portarias inúmeras portarias não só do Ministério do Meio Ambiente mas interministeriais aportaria 421 de linhas de transmissão de energia elétrica é interessante porque linhas de transmissão de energia elétrica elas precisam não somente da sua faixa ou seja onde elas passam elas precisam de uma faixa de domínio muito grande e considere por exemplo uma linha que traz energia de uma usina hidrelétrica como é Belo Monte no norte do país e que deve aproximadamente ter uma extensão de 2 mil ou 3 mil quilômetros imaginem um impacto ambiental ainda que ele seja de menor potencial ou danoso ele é um impacto continuado e extremamente longo então eu tenho de ter a sensibilidade de entender que essas portarias editadas pelo Ministério do Meio Ambiente e as portarias interministeriais elas tem de ser muito precisas elas tem de ser muito técnicas muito aprofundadas eu tenho a portaria 421 eu tenho a portaria 422 que fala de exploração e produção de petróleo e gás cujos requisitos evidentemente são bem diferentes das linhas de transmissão eu tenho a portaria interministerial 288 eu acabei de falar do Profas Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentáveis eu tenho a portaria do Ministério do Meio Ambiente 289 regulariza ambientalmente as rodovias federais eu tenho a portaria interministerial 425 que trata da regulação de portos todas elas são portarias que servem para especificar para tratar de questões ambientais outras especificamente como a primeira pergunta se era detalhada sim são matérias complexas são matérias muito minudentemente trabalhadas e eu gostaria de mencionar uma portaria interministerial de 2015 que é a portaria 60 que estabeleceu em sínteses os procedimentos para manifestação dos órgãos intervenientes que eu acho um assunto de extrema importância no licenciamento ambiental federal por quê? o licenciamento ambiental federal procedido realizado pelo IBAMA ele em alguns momentos ou em vários momentos ele precisa ouvir outros órgãos ele precisa ouvir a Fundação Cultural Palmares ele precisa ouvir o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional o IFAM ele precisa ouvir a FUNAI porque há interesses de indígenas neles isso é muito comum em construção ou ampliação de estradas de rodagem ele precisa ouvir comunidades que fazem parte de cujo cuidado é deferido a outras autarquias ou outros órgãos então quando eu tenho que chamar esses órgãos a baila ou a participação no licenciamento eu os chamo de órgãos intervenientes órgãos intervenientes estes que participam do processo de licenciamento de uma maneira não vinculante mas sim facultativa eles se manifestam muitas vezes na prática da advocacia nós nos deparamos com o licenciamento de um empreendimento que de alguma forma ele tangencia uma dessas agências ou a matéria que é que afeta essas agências dois, três ou quatro anos depois do empreendimento estar operando a autarquia que foi ouvida ou não teve oportunidade de ser ouvida ou por inércia mais as vezes ou por inércia ou por não ter sido chamada ao processo o que é muito pouco comum ela se manifesta e ela tenta embargar a obra licenciada pelo órgão federal eu já trabalhei em inúmeros casos em que nós temos o licenciamento ambiental federal regular sadio e procedido pelo ibama dentro de todo o processo de legalidade mas anos depois ou o ifam ou a funai ou a fundação cultural de palmares ela vai a juízo ou mesmo ela tenta de alguma maneira obstar a continuidade da operação da empresa ou do do serviço porque ela disse que não teve oportunidade de se manifestar ou ela não teve oportunidade de dizer todos os impactos que seriam gerados com aquela obra de infraestrutura muitas vezes isto é judicializado porque os conflitos eles eles se dão de maneira razoável e de maneira não tão razoável então isso é muito comum isso é levado ao judiciário e nós temos um procedimento a portaria interministerial 60 de 2015 ela traz em seu em seu corpo a seguinte redação os seguintes procedimentos devem ser ouvidos os órgãos de referentes devem ser ouvidos no licenciamento ambiental federal vou ler o IBAMA no início do processo de licenciamento solicita ao empreendedor interessado que declare se a atividade vai interferir em terra indígena terra quilombola bens culturais acautelados unidades de conservação ou em áreas ou regiões onde existem riscos ou sejam endêmicas para malária artigo 3º então vou ler novamente e vou colocar e vou alocar em cada parte desta redação os órgãos intervenientes o IBAMA no início do processo de licenciamento solicita ao empreendedor interessado que declare se a atividade vai interferir em terra indígena competência da FUNAI terra quilombola fundação cultural palmares bens culturais acautelados é o IFAM Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em unidades de conservação ICMBio ou em áreas ou regiões onde existe risco ou sejam endêmicas para malária anvisa se estas agências autarquias se estes órgãos não se manifestarem eu terei necessariamente problemas no futuro e é por isso que o IBAMA pede que eles se manifestem e aí o procedimento ocorrendo uma das interferências acima o IBAMA inclui no termo de referência as exigências de estudos específicos no prazo de 15 dias prorrogável por igual período os órgãos envolvidos no licenciamento devem se manifestar sobre o termo de referência e se não se manifestarem após a apresentação dos estudos ambientais os órgãos dispõem de 90 dias no caso do estudo de impacto ambiental e de 30 dias nos demais casos para apresentar a manifestação conclusiva sobre os impactos e as medidas mitigatórias ou compensatórias veja nenhum destes órgãos é o responsável pelo licenciamento o licenciamento é do IBAMA continuou é importante observar então que estes órgãos não são órgãos de licenciamento pois na instrução normativa número 1 de 2012 da fundação do índio nenhum deles é integrante do CISNAMA nem FUNAI nem IFAM nem o ICMBio somente em 2013 então neste caso a participação desses órgãos é uma forma de trazer ao mundo do licenciamento aquele microsistema que o ministro Herman Benjamin decidiu de forma muito salutar de forma muito clara precisa e inteligente o microsistema do licenciamento ambiental previsto na política nacional do meio ambiente nós chamamos a discussão estes órgãos que não licenciam eles opinam muitas vezes eles não opinam se eles não opinam é como eu disse em aulas anteriores o particular o administrado o empreendedor não pode ser prejudicado pela inércia da administração eu conheço casos em que como eu falei anteriormente não houve a manifestação da FUNAI dois ou três anos depois através da manifestação ou da provocação dos índios a FUNAI tenta revogar cancelar ou mesmo judicialmente obstar a continuidade de um empreendimento e por sua vez embaraçar o licenciamento ambiental mas ela teve oportunidade de ser ouvida em outros casos o IFAM também teve oportunidade de ser ouvido e assim não o fez então estes órgãos eles são chamados para que tecnicamente deem subsídios ao IBAMA que é o órgão ambiental federal competente para isso para que ele os ouça e saiba que aquele empreendimento vai afetar regiões ou terras de quilombolas ou regiões indígenas ou mesmo que vá agredir patrimônios culturais acautelados eu falei do patrimônio cultural brasileiro na primeira aula quando eu falei com o artigo 215 e 216 da constituição protegem acautela eles acobertam com o manto da lei tudo que é patrimônio cultural brasileiro e o patrimônio cultural brasileiro é bastante vasto ele envolve uma série de elementos criados ao longo dos anos e até mesmo dos séculos e que devem ser protegidos evidentemente eu não posso deixar ao livre arbítrio da iniciativa privada ou do mercado global a destruição a perenização ou melhor a destruição e o fim das atividades culturais no Brasil eu tenho que prestar atenção a elas e eu tenho que preservá-las então estes órgãos intervenientes são chamados a baila são chamados à tona para se manifestar eles se manifestam o IBAMA leva isto em consideração e muito comumente muito comumente com uma frequência muito grande o IBAMA na hora da emissão da licença ele coloca condicionantes que vieram destes órgãos intervenientes este é um ponto muito interessante da legislação é a adoção de condicionantes colocadas ou impostas por estes órgãos intervenientes quando eu falei de unidades de conservação evidente que para essa anuência eu tenho de ouvir o Instituto Chico Mendes que mais uma vez não é o órgão licenciador o Instituto Chico Mendes é o órgão que toma conta das unidades de conservação que estão encampadas na lei 9985 que trata o sistema nacional das unidades de conservação são aqueles espaços especialmente protegidos que eu li lá no artigo 225 da Constituição Federal então tudo isso faz parte deste arcabouço que leva o licenciamento ou melhor que coloca o licenciamento ambiental que foi aurido que foi escalonado ao instrumento da política nacional de meio ambiente mais importante porque ele permite esta interação entre Estado Estado União Estado e Municípios Estado no sentido geral com o particular com as empresas então isso torna o licenciamento ambiental o instrumento da política nacional de meio ambiente mais importante e vocês viram agora quão complexo e quão profundo se distribui essa competência e essas exigências para determinadas atividades eu tenho mais uma pergunta eu gostaria de saber a importância da participação das empresas na proteção ambiental Lucas é muito boa a sua pergunta eu acho que o amalgamento das aulas teóricas que eu venho ministrando ao longo dessas dessas aulas todas no programa saber direito e eu acho que a conjunção da prática da advocacia a prática da advocacia privada o conhecimento do que o poder judiciário decide as formas de trabalhar com o ministério público a interação com o ministério público e principalmente no meu caso de representar empresas para que elas se adequem aos ditames aos preceitos legais ambientais fizeram com que a grande parte das perguntas elas tangenciassem de que forma a iniciativa privada de que forma as empresas interagem ou respeitam ou podem de alguma maneira até fazer ganhar volume a preservação do meio ambiente a melhoria o cuidado a recuperação a sua pergunta ela é muito interessante porque ela faz com que eu fale do meu dia a dia com que eu fale de como é a advocacia de um advogado de direito ambiental e respondendo a sua pergunta eu vou encerrar o programa eu acho que todos aqueles que trabalham com direito ambiental sejam juízes sejam promotores sejam procuradores sejam representantes do ministério público sejam advogados públicos ou privados eles devem ter em conta que o desenvolvimento sustentável é o princípio motriz é o princípio geral que movimenta ou que rege as relações entre o estado e os particulares entre as empresas e o governo então as empresas devem participar evidentemente de uma forma salutar de uma forma saudável de uma forma contributiva de uma forma proativa para o respeito às normas ambientais o estado dispõe de incentivos o estado dispõe de medidas de regulação e de fiscalização que devem ser obedecidos mas o estado também dispõe de meios repressivos o estado dispõe de uma legislação rica penal infracional criminal que pode sancionar a prática de danos e de crimes ambientais crimes de poluição de respeito a normas ambientais de uma maneira bem contundente com penas que podem variar desde advertências que são as mais simples até restrição de direitos ou mesmo a prisão então as empresas têm de participar de uma maneira como eu disse proativa pensando no desenvolvimento e pensando no que diz a constituição federal como eu disse ao longo do curso eu fiz o máximo de esforço para colocar a minha a minha experiência acadêmica de muitos anos de sala de aula a disposição dos alunos de colocar também a visão do que o poder judiciário faz e como o poder judiciário decide de que maneira que os ministros de que os desembargadores de que os juízes veem atividades privadas em dissonância ou em consonância com as as decisões ou com a legislação ambiental ou com as decisões administrativas a resposta é como as empresas devem fazer para ajudar elas devem respeitar a legislação elas devem respeitar a legislação elas devem buscar meios não somente de incentivos fiscais mas meios de incentivar o respeito ao meio ambiente quando nós olhamos para países desenvolvidos que não tem práticas delituosas tão frequentes nós vemos que ali há um respeito que ali há uma uma consciência uma educação ambiental impregnada ao longo dos anos eu acho que no Brasil nós caminhamos para isso de uma forma não tão lenta de uma forma gradativa de uma forma mediana mas nós estamos caminhando para isso assim como nós estamos caminhando para um combate à corrupção dos dias atuais eu acho que as empresas podem participar de uma maneira proativa eu acho que esta também é uma das funções maiores de um advogado que conhece a legislação ambiental que entende quais são os meandros dos órgãos ambientais como funciona e como pensa o poder judiciário nesse sentido os advogados privados podem ajudar as empresas a respeitar o que é o correto o que é o ambientalmente sustentável enfim com essa resposta eu encerro a minha participação no programa saber direito mais uma vez dizendo que foi um prazer participar do programa compartilhar esses anos todos de estudo esses anos todos de magistério e repito se falei pouco me tragam novamente me convidem será um prazer voltar e se falei muito me tragam também porque daí eu falo menos e dou uma aula mais enxuta muito obrigado a todos muito obrigado a TV Justiça aos bastidores eu tenho aqui atrás das câmeras várias pessoas que trabalharam para fazer esse programa acontecer para levar a você telespectador um pouco do que a gente tem para oferecer em termos de conhecimento e contribuir para a cultura de vocês em direito ambiental muito obrigado até uma outra oportunidade ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar